Na Juventura e Mariano, dois jogadores que querem destacar e Micael, número 10, que marca 12 golos, com um jovem de 18 anos e com um potencial entre o futuro. É o que está no problema. E Micael, se me deu um nome ali, um jogador jovem, e se me deu aquele jogador refletário, também que faz um bom golo, que é um bom jogador assim, jovem, tem que parecer, não tenho dúvida nenhuma, mas hoje ele também, no hotel, é um gajo que faz diferença ali, um bom jogador, um jovem, e que tem muita progressão ainda para frente. Portanto, é que ali, para jovens, com valores, mais oportunidade, para este de coisas de, depois de um fim de semana, porque tem dois jogos duros, que ali, sendo, está jogando a velha guarda, velha guarda, não jogando a sênior. Portanto, aquilo que ali é muita competição para jogadores, outro que se trabalha, para mesmo, na 12 dias, para fazer, quer dizer, 180 minutos. Pelo amor de Deus, que treino duas vezes por semana. Que ali, é impressionante, embora é amador, mas não lembro a vida de amador. Que ali, na 12 semanas, 180 minutos, é um bocado chato. Manhã, de certeza, não está bem, não estou já o talento a fazer 90 minutos, de que acaba o jogo hoje. Que ali, é impressionante. Realmente é difícil. E o outro jogador no Juventus, que quer destacar, é Silvino. Silvino, que é um jogador que ano passado, na Futebol do Nelasa, e foi a revelação, este ano, é necessário uma confirmação do futebol do Nelasa. Sim, é grande qualidade, é um jovem, que é o Nicas próximo, que no Santa Bioneta faz bons jogos, e ainda hoje acaba com a amostra, e cria a defesa, a linha defensiva de Fios Terra. Tinha o problema, olha, faz um grande jogo. Nós somos jovens, nós estamos ali na equipe que começa a servir, mas ali nós começamos a apanhar ritmo, o jogo é mais vitória, para nós sair de que lugar que nós estamos na Juventude. Sabendo que nós fazemos uma primeira volta mal, e após as vitórias sobre o Fios Terra, com um goleiro de 4-1, pode ser um doping também para a sua pessoa e para a melhor segunda volta. Já, já não são duas vitórias consecutivas, e nós temos que manter as morais ali, para não continuar com a vitória. Em relação ao Silvino, qual é que é o projeto, e também qual é que é o prioridade de fazer uma época melhor, e também conseguir jogar no outro level, no futebol na América? Já, a gente joga sempre para outro level, mas por enquanto ainda nada é capaz, então continua com o esforço, então hoje está a ser alguma coisa. Obrigado, senhor. O alto treinador de equipa de Juventude, após a vitória sobre o Fios Terra, com o resultado de 4-1, o alto um jogo que a priori é difícil, e que a Juventude torna fácil. Isto é trabalho de toda semana, penso preparando, conforme a equipa, gostou da Fios Terra, se assinou de jogar, se é homem mais rápido, mais bom, preparar jogo, além de jogo, para não ganhar. Juventude, se é uma situação mal, mas assim, se tranquilo, se faz no jogo, tenho fé que essa segunda volta, Juventude, estou com bom. Após a vitória sobre o Fios Terra, com o goleiro de 4-1, pode ser um doping para a Juventude, para fazer um segunda volta melhor? Juventude, não está de fazer um bom jogo, sinceramente, não te faz a golo, jogo infeliz, não te perdem, mas tem bons jogadores, ali para frente, não tem fé. Sou com o jovem Micael, 19 anos de idade, um futuro de futebol na Lasa, após o jogo entre o Fios Terra e a Juventude, onde é que o Juventude ganha o Fios Terra para 4-1? Micael, um jogo onde marcou um golo, e também uma grande vitória para a equipa Juventude. Sim, foi um grande jogo, ganhámos 4-1, marquei dois golos, pela primeira vez. Somos todos jovens, agora estamos a fazer tudo para subir na classificação, e é isso. Sou com o Babó, e o guarda-rede de Juventude, após a vitória sobre o Fios Terra. Babó é um jogo contra o Fios Terra, que a priori é difícil, mas aqui o Juventude torna fácil. Não faz um bom treino, mas no próximo jogo, eles dão os nossos 3-1, mas não encastava. Já tenho quase 12 meses que eu saí ali, minha primeira Juventude é a equipe, só de jovem, mas com o meu livro, não tenho experiência de Juventude, é isso. Rapaz, de começo para aquele conjunto, não se faz o nosso treino. É um dia a dia, preparo para a próxima época. E saber também o jogo no futebol de Cabo Verde, na Ilha de Brava, na equipe de Moura Beza, e qual é a diferença que boas entre o futebol com o jogo no Cabo Verde e o que tem existido no futebol de Moura Beza? Eu sou melhor no livro, o futebol ainda é mais, eu estou treinado um pouco, só que toda a gente tem esse trabalho ótimo, talvez cada semana, eu apresento um equipe, só de equipe, eu acompanho a equipe de Baze, só no Cabo Verde, eu fiz mais acerto. A Manete, um jogo que fez terra e foi goleado contra a Juventude Lanterra e viria de campeonato 4-1. Aquele que está abusivamente na área de Flávio, provavelmente não começa o jogo mal, falta de vontade, resultado, falta de compreensão no treino, aquele que é o resultado de futebol, futebol que está me contando a mentira, joga essa parte no treino, aquele que mostra dentro do campo, é simples. Sabendo que fiz o estar em uma situação depois de esgulhar e depois de estar em uma situação difícil de ganhar campeonato na LASA, qual é que é o plano, qual é o projeto que eu tenho para o próximo ano, sabendo que esse ano está difícil? Não, para o próximo ano, que ele está a falar, que ele está a divulgar, que ele, por enquanto, o campeonato está ali, continua com o rosto levantado, é parte do futebol, o futebol que está ganhando, que está perdido, vem até mesmo, ele não conversa de ninguém, a minha mãe, consciente, conversa de ninguém, que está afetando nada. Manete, você já fiz o estar em uma situação e que ali é extremamente difícil para o olhar, você acredita? Oh, claro, principalmente a minha, que está ali desde o início, como o único que é o fundador, não sempre não corresponde, a minha, que tem ninguém que está, que está a duelo mais que ele, e que a minha que está falha, se se converte, é caricante. O jogo que fiz, foi goleado para o 4-1, é difícil acreditar? Ah, o futebol está conto isso, ainda nunca perdeu, por margem de 12 ou 13 gols, mas pronto, é o primeiro jogo, levanta a cabeça e continua com o trabalho. Beto, e depois desse jogo, com Juventura, qual é a análise que você faz com o veterano da equipe de Fistar? Ah, a equipe aqui, se passa por um bom momento, mas, nós que dura ali, não sabe o que é fácil, não tem que trabalhar, com o Matas que se ali, desce força, e tenta levar o time ali para frente. a equipe de Tarrafal, depois da vitória contra o Tarrafal, na jornada de 19, Baca, é mais perto da aliança, é mais perto do título, não? Sim, foi uma boa vitória ali, hoje, contra uma equipe de Tarrafal, e que aplica bom futebol hoje, não tive bastante froca no jogo, mas não consegui vitória, que é mais importante, e acerca da aliança, este levou-nos um ponto à entrada da jornada, mas não sabe tudo depender de nós, se não continuar do mesmo ritmo que não tem, se não ganhar tudo no jogo, até a final, não ser campeão. Antes de fim de semana, você está no jogo, o Tarrafal para a taça, conseguiu-se a espera de aquele jogo lá? Bom, é quase a mesma coisa que não tinha no jogo ali, não sabia que o Tarrafal é boa equipa, está bem treinado para o Bob, isto tem jogadores bastante, é que poderia causar desequilíbrio com aquele momento de jogo, não tenho estado muitíssimo motivado, para não ser com vitória, que é mais importante do que as da hoje, mas se não conseguir uma vitória, dar um acesso à final da taça. Obrigado, obrigado. Obrigado. Carlos, grande vitória contra o Tarrafal, que tive de ganhar para um zero na primeira parte, depois, e jogo tive difícil na sua fase, e nós conseguimos fazer um grande vira-volta e o resultado. Sim, por acaso, o jogo, eu não sabia, aliás, no princípio, mas serve difícil, o Tarrafal tem uma boa equipa e eles trabalham bem, eles têm o Bob como treinador, que como não sabe, estive conosco ano passado, não sabe, mas a equipa sempre está preparada para jogar. Eles começam bem, eles marcam o gol, mas pronto, não sentem a cabeça e não mudam o resultado. e também não só e Zico, que estava ali hoje, também hoje a mãe não estava, que conseguia entrar no jogo e Aliança e a equipe que lideram o campeonato de momento e esse campeonato linda, mas tem que refletir de imigrantes ou de Aliança? Não, mas não sempre não luta para o campeonato, não luta para o campeonato, não respeita o adversário, mas não se preocupa, se não se preocupa com o jogo de imigrantes e vai para frente. E sim, eu vou mencionar Zico Castelli, mas não tem outros jogadores, só tem uma hora não está fora para sempre. Quem gostar que te fez falta, Zico que é um grande jogador, é uma grande peça de imigrantes, mas não tem outro alguém que está a fazer o trabalho. Sim, que no caso de Dani, também que é aquele outro ponto de lance que fez grandes jogos hoje, dois golos, Dani, a mão que partilha foi para boa? Foi bom, foi bom, não ganha três dos dois, sou contente com o ganho, dois pontos trazia a Aliança, sou ready para ganhar o campeonato. E também, pessoalmente, não está contente com o futebol nos últimos anos, que é a melhor forma que já jogou na el, você está feliz com o futebol de momento? Pronto, não está chegando, mas é em alta forma ainda, não está chegando, mas é em alta forma, mas para o futebol que se joga há anos, estou contente, não está chegando no time também que está há anos, trocando maneras de jogar o futebol, não está mais contente próprio, contente com o time, mais que na cabeça ainda para morrer, não está chegando a 100%. Bom, rapaz, boa sorte, obrigado e boa sorte no campeonato. Bom jogo. Bom, treinador de imigrante, bom, antes de tudo, eu quero dar parabéns no grande trabalho que se faz em uma transição de jogador a treinador, a equipa está em segundo lugar no campeonato, e o jogo de hoje foi um bocado difícil que a outra equipa foi treinada para o ex-treinador, que é o Bobby, e como é que o jogo foi para o gol? Foi difícil, mas é bom dizer, pessoal na primeira parte que está conseguindo entrar no jogo, felizmente, antes de jogo, trocando, eu não consegui empate, o que é bom, mas até que, às vezes, se eu bater, se a coisa, bater a bar, e a equipa está entrando no jogo agora, já é difícil, bom empatear, e depois ganhar o jogo é mais difícil ainda, mas até, segunda parte, não tive mais chance, não falhei, não consegui ganhar, bom vitória, muito espero que a noite continue assim, até o fim. E hoje também, não há tão jogador que se passa para a grande forma, que é Dani, mesmo com a ausência de dizer que é conseguir marcar dois golos, você é satisfeito com o seu trabalho? Muito satisfeito, é, ela é um boiço, um gozinha difícil, com um gozinha de trabalho, um gozinha de paciência, ela está conseguindo ser o objetivo, e ela tem que ajudar a equipa o máximo que ela puder. e última pergunta, bom, a aliança que não sabe se está liderando a campeonato, e imigrante a equipa que está na segunda, sem dúvida, e não se tem um jogo de segunda volta que é difícil, ela é imigrante preparado para ganhar aquele jogo e para liderar a tabela? Não, eu estou achando que não está preparado, está preparado, e de certeza para aquele jogo não está bastante, mas bem preparado ainda, porque o campeonato para não ganhar não tem que começar naquele jogo lá. Bom, bom trabalho e obrigado. Obrigado. Só que o Niu, o jogador de Tarrafal, após o derroto contra o imigrante, 3-2, o Niu, um golo que o marca, mas que chega para o Tarrafal conseguir a vitória? Pronto, não jogou direito, mas foi, não, não, não perdeu a bola atrás, então não se jogava a bola atrás, por isso que no mercado uns dois golos infantis, bom, eu tento e recupero no fim, mas nunca consigo, então minha marca, aquele 3-2, no último, só, nunca consegui empate de jogo, no último jogo, foi bom jogo, só que não fui infeliz, então, eu te espero, mas no outro jogo, contra eles na taça, eu te mostro melhor, e capaz de ganhar na taça, contra eles, obrigado, 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 o técnico Bob, Bob, um jogo, o que está a falar com o começar da venda que ganha para um zero e o que consegue aumentar o resultado? O que está a falar, é o time, o que está a ver, ganha, tem sempre problemas, o problema em jogo, é que é só problema, ganha um zero ou ganha um zero e eu sabia quantos resultados e eu sabia que houve com o treinador, por enquanto, os jogadores que eu comecei a aprender houve com o treinador, mano, é um longo processo, mano, você. Joga, você jogou na quinta-feira com os imigrantes para a taça e é um jogo que você se sentiu obrigado a ganhar para conseguir e continuar na taça na Laza? Mano, você sabe, os imigrantes, é um bom time, você, o que está a acontecer com nós, é uma liga, mas eu tenho que preparar para aquele segundo jogo, eu sei, 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 o jogador ainda que comecei a acreditar como é que o jogo é, eu sei, para aquilo que foi hoje de jogo, haverá alguma mudança no jogo de quinta-feira? Ah, por acaso, man, que te dar o desculpa quem que aparece, quem que aparece, mas eu tenho que ser um certo jogador aqui que aparece hoje, foi um bocadinho difícil. Ok, obrigado. Ai, thanks. Capitão Souza, depois do jogo contra o imigrante, um jogo que o Tarrafasta ganhava para um zero, que conseguiu aguentar o resultado no final. Entra bem no jogo, acho que a primeira parte do jogo foi taco-to-taco e o resultado, na primeira parte, foi bom. foi resultar o justo, o único gole de posse, segunda parte, entre o outro. Se está marcando o gole de penalti, o que existe? Assim, no Rio, contra-ataques, marca de ser o gole, a equipa, a equipa, não sei moralizar, sei bem, mas marca um gole na firma, foi tolete, que consegui dar a volta. E, capitão, e coisa de rata, o título fica um pouco afastado? Não, título, o objetivo do time é que é título, mas o objetivo, na verdade, é que é cinco o primeiro. Título já, bem do último que não passaram, jogou para títulos anos, é um bocadinho impossível, mas não tem, luto toda semana para não ganhar o jogo. Tem um jogo quinta-feira com a taça de Nelasa, alguma diferença nesse jogo de quinta-feira? Não tem, com a mesma motivação que não vem hoje, sim, é todo jogo, é um jogo para não ganhar. Obrigado. Assim que terminamos, foi a reportagem de Lídia de Pique Parque, com comentários de Mariano Vaz, antigo jogador do futebol clube do Porto, e de Juca, quatro vezes campeão de futebol de Nelasa. Com a apresentação do Tato Lopes, aquele abraço e até o próximo fim de semana. Liberdade dentro do alma, da banca.